É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração. Salve, salve o nosso Santista, pra cima Santos na voz, mais um pós-jogo na área pra falar de Santos 4, bruxos que 0. Mais uma rodada da nossa reconstrução, o Santos jogou muito bem, muito bem mesmo rapaziada, muito bem mesmo, principalmente na primeira etapa. Mas antes de eu dar continuidade, tenho um recado pra vocês, tá? Lá da Melbet, vai estar passando as informações deles aqui do lado e logo em seguida aqui o meu código em cima. Vocês vão lá, se cadastram, porque o link vai estar na descrição, tá? Se cadastram e começam a fazer a sua fezinha lá e apostar no peixão que tá voando na nossa reconstrução, beleza? Mas outro recado pra vocês da loja Crise Esportes, as meias antiderrapantes, a febre aí do meio futebolístico pra quem joga futebol e quer manter o seu bom futebol com uma segurança e com um conforto máximo, vai lá na nossa loja Crise Esportes, vai estar o link também, vai estar na descrição, adquira a sua meia. E a nossa loja da página Pracema Esportes vem com todo vapor, tá com todo vapor, né? As nossas camisas de basquete tá voando e logo mais tem novidades pra vocês. Então o link também vai estar na descrição, valeu? Vamos lá, dando continuidade aí do nosso pós-jogo. O Santos jogou muito bem, primeira etapa. O Santos fez dois golaços com jogadas trabalhadas, coisas que tipo assim, a gente não via faz muito tempo. O Santos fazer um gol como o gol do Juliano, uma bola trabalhada, triangulação, tabelas. O Santos fez tudo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos veio com um placar de 3x0 do primeiro tempo, fez 3x0 só na primeira etapa. Já no segundo tempo, o Santos meio que cunziou o jogo, levou a banho-maria, digamos assim, né? E foi levando, fez as substituições. Normal cair um pouco de rendimento com as alterações, né? Porque são caras que não vêm jogando, não jogam junto e tudo mais. Mas ainda o Santos fez mais um gol, finalizou a partida com 4x0, fez mais um gol com o Morelos. Mais 10 contos na conta do pai, mais 10k na conta do pai. O Morelos fez o quarto gol do Santos, numa bela jogada do lançamento para o JP Sherman, que joga de bola esse moleque JP Sherman. 18 anos apenas e ele joga um futebol de gente grande. Se continuar dessa forma, dificilmente ele vai ficar no Santos até o final do ano ou o ano que vem, porque o moleque joga muita bola. E ele fez uma jogadaça e deu o gol de presente para o Morelos, que fez o gol e, olha lá, já caiu o Pix na conta do pai. 10k na conta do Morelos. Eu nunca critiquei. E assim, o Santos ganhou o jogo de 4x0, assumiu a ponta da tabela, que vai estar passando aqui a tabela do Brasileirão. Aqui o Santos, líder isolado na nossa reconstrução. Seguimos, forte aí agora sexta-feira, contra o América fora de casa. A América é sempre difícil lá, o Santos sempre enfrentou dificuldades contra a América lá em Minas. E agora está na hora de espantar essa zica lá em Minas Gerais. Valeu, mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis!